Olá, estou com a HP tanque 412 e ela está falhando, deixa eu pôr o sulfite, ela acendeu a luzinha do sulfite aqui Aí ajeita aqui, bom, aí apagou a luzinha, deixa eu fazer um teste aqui, o teste ela está ligada, você deixa o power apertado e um toque no X, tá? Ó, power apertado e um toque no X e solta Opa, sem querer ela desligou, é, espera aí, eu vou fazer novamente, é porque se você só encostar tem que deixar ele apertado Ó, ligou de novo, estabilizou, espera ela parar de fazer esse barulhinho Só mais um instante, muito bem, vamos lá, então, ó, apertado e um toque no X, aí solta o power Ele vai sair um teste de impressão aí Ó, já puxou a folha Tem tinta, né, tem bastante tinta Ó, já puxou a folha 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 Olha, tá boa Porque a Xerx vai falar pra gente se, né, aí qualquer coisa a gente faz uma limpeza, ok? O cabeçalho dela é aqui, né, é isso Só colocar assim dois, vou tirar uma cópia colorida, né Aparentemente não tá grado aqui, mas é só Vamos ver na Xerx, se a Xerx sair perfeita Opa, olha aí, viu? O preto Vamos tirar uma Xerx do preto É O preto, ó É, pessoal, é, deixa eu falar uma coisa aqui muito importante O O O tanque do preto Eu pus uma Xerx, tá? O tanque do preto é tinta pigmentada Eu aconselho a trocar por Quando eu abaixar aqui A trocar por tinta corante Que é muito melhor, ó Vai falhar, ó Não sai mais Tá vendo como testa aqui? Então nós vamos ter que recuperar o cabeçote aí Tá? Então, é, não é o caso Pode ser ar, ele deixou parado Então ele fica um dia, dois dias E volta Ó Não saiu Então eu vou desligar Abro aqui Abro aqui E trago o carro pra cá, ó Pro meio, ó Pra posição de troca Aqui, ó E aperto essa trava E tiro só o preto Ok? Só o preto Agora eu pego aqui o papel higiênico Ó Não sai nada Então nós vamos precisar recuperar o cabeçote, ó Tá cheio de tinta Eu sinto pelo Pelo peso Vamos recuperar o cabeçote Então nós temos aqui ó Uma seringa Com bico slim Isso aqui eu mando Isso aqui é o recuperador de cabeçote Borrachinha do colorido E a borrachinha pra fazer o processo no preto Aí eu coloco aqui no cabeçote preto Então, ó Eu tô com o recuperador Aí coloquei aqui a borracha Olha como é Ó Tá vendo? Aí eu venho, ó E não é reto Você inclina um pouco Ó E a É Segue As avas, ó Tá? E aperta Né? Essa mão ó Esse dedo pra baixo Esse pra cima E dá o encaixe Tá? Agora Que que eu vou fazer Tá vendo aqui, ó Eu vou pegar a seringa Faço assim E Aperto um pouco Né? Tipo pra dar Ó Pra dar Aí eu venho aí E puxo Ó como tá entupido Pronto Ae Viu? Aí tiro E Olha aí Mais uma vez Só um pouquinho, tá? Ó Pronto Agora sim Vou pôr um pouco de líquido É Eu pus aqui um líquido Mas pode ser álcool isopropílico Ou veja, tá? Aí coloco aqui Isso aqui Eu vou só colocar aqui Pra apoiar, ó E deixo aí Um... Uma meia hora Tá? Porque pode ser que tá Ressecado um pouco Agora Tomara Eu vou entrar em contato com o cliente Que ele não colocou tinta De má qualidade aí, né? Se não Esse serviço vai ser em vão Se a tinta de boa qualidade Ficou dois meses Um mês parado O cabeçote vai recuperar Aqui tem que deixar um bom tempinho, tá? Mas Olha lá Tá vendo? Ele começa a voltar, ó Tá? Então Eu vou deixar aqui Então É... Por quê? Deixa eu pegar um cartucho Um cabeçote Essa parte Ele é metal Então Então Aqui Aqui Tem uma espuma aqui dentro, né? Então aqui tem uma grade É um... Uma parte que é metal Então Se você deixar por muito tempo parado Vai Ressecar Tá? Então É... Ali é pra ele tirar o ar Porque Aqui tem micro furos O ar vai entrando, né? Só um pouquinho que eu deixei aqui, ó Já tá Aí... Agora sim Tá vendo? Porque se você carimba, ó Agora ele tá carimbando toda vez, ó Se você ficar carimbando E... Sumir Então Faça isso, ó Então recuperador Eu vou deixar o link Tá? E agora é só colocar lá dentro da... Da impressora E fazer os testes Tá bom? Então Recuperador Cabeçote HP